Um dos momentos que eu mais gosto durante a viagem é a parada gastronômica, porque é neste momento que eu consigo trabalhar o meu merecimento, que é quando eu admiro alguma coisa, que eu percebo que algo é muito bom e que eu entendo que este valor eu preciso experimentar. Estou aqui num lugar que eu considero que é um lugar de valor, que me traz esse merecimento, que é o restaurante Terruá do Axé. E você vai fazer esse passeio comigo. Eu sei lá que caso você ainda não me conheça, eu já vou colocar aqui o meu óculos, porque como vocês já sabem, aqui na Bahia o sol é sempre muito forte. Aqui neste canal eu sempre compartilho os meus melhores roteiros em viagens, para que você, assim como eu, tenha sempre as melhores experiências. E como você hoje vai me acompanhar nessa jornada de merecimento, a primeira coisa que eu espero é merecer agora o seu like. Já deixa aqui registrado, porque hoje o dia promete. Caso você ainda não seja inscrito, eu espero também merecer aqui você participar comigo da comunidade em Viajaque. Então já se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os vídeos quando eles forem lançados. E vamos lá para a nossa jornada de hoje. Vou começar já livrando você daquela ansiedade de saber onde é que fica, qual é o melhor caminho para se chegar ao nosso destino de hoje. Partindo de Salvador, você vai seguir para o litoral norte da Bahia, no sentido Aracaju. No quilômetro 54, início da linha verde, está o distrito de Praia do Forte. Faça o primeiro retorno à esquerda, vire a primeira direita e mais adiante, à sua esquerda, você vai encontrar uma placa indicando o caminho de asfalto até você chegar na região da Lagoa Aruá. Em seguida, contorne a Lagoa pelo caminho de terra. Mas fique tranquilo, o caminho é bem sinalizado, você consegue chegar ao restaurante facilmente e pode estacionar logo em frente. Gostou? Então fique ligado porque a penúltima dica que eu vou lhe contar neste vídeo é realmente de ouro. Trilheiro, chegamos aqui na portaria e a gente já vai descer uma escada aqui maravilhosa. Tem aqui as regras, está vendo daqui, do restaurante Terruá do Axé. Vou colocar aqui bem direitinho para que vocês possam ver tudo. E olha só onde é que a gente vai descer. Essa é a escada. Primeiro que tem aqui a natureza já viva aqui na nossa frente. que eles respeitaram a natureza e mantiveram aqui e que é o maior charme já nessa entrada. E mais lá adiante, a gente vai descer essa escadaria e vai dar de cara com o cenário fantástico do Terruá do Axé na Lagoa Aruá. E a gente vai entrando. Aqui já tem as regras daqui do Terruá do Axé. Olha o tronco que a gente viu aqui. E a gente vai descer essa escadaria. E aqui a gente tem o banheiro feminino e masculino. E esse caminho todo aqui da chegada, ele já é muito bonito. A cada degrau que você desce, você já começa a se ambientar com o clima. Vale ressaltar que aqui no restaurante tem Wi-Fi, porque a rede de telefonia móvel não funciona tão bem aqui nesse local. Então você já pode contar com o Wi-Fi daqui. E eu já quero aproveitar esse verde aqui atrás de mim para falar para vocês que hoje a nossa parada gastronômica é completa. Vou mostrar para vocês a preparação do prato, o prato quando chegar, a degustação e também a atividade que tem no entorno aqui da Lagoa Aruá, aqui no restaurante Terruá do Axé, como por exemplo o pedalinho, o stand-up. A gente vai conferir tudo isso no nosso vídeo de hoje. E é nesse clima, ouvindo o canto dos pássaros e sentindo o cheiro da mata e contemplando a água tranquila, que a gente vai imergir nessa experiência sensorial que começa dentro da gente. A partir da forma como enxergamos as oportunidades que a vida nos revela. Você já refletiu sobre isso? A gente só consegue apreciar o bem daquilo que estamos prontos para receber. Então se você quer viver momentos de valor em suas trilhas, passe a gostar do processo, do percurso, reclame menos e ressignifique cada passo em sua jornada. Este é o restaurante, bar e adega Terruá do Axé. Um ambiente tranquilo em meio às árvores e aos seus frutos tropicais. Ideal para você vir com familiares, amigos ou a dois. Seja no dia dos namorados, no dia das mães, no dia dos pais, no Natal, no Ano Novo, no Carnaval, no dia do seu aniversário, nas férias, no momento de confraternização com os colegas do trabalho ou em qualquer outra situação que você priorize leveza, tempero e diversão. O restaurante serve os tradicionais pratos com frutos do mar, porém é especializado em comida regional. Confesso que fiquei apaixonada pelos sabores e, curiosa, não pude resistir em dar aquela espiadinha no trabalho de quem realmente sabe o que faz com um toque todo especial. Trilheira, agora a gente chegou aqui na cozinha para poder ver a preparação do prato principal, que é o prato mais saído aqui do Cerroado Axé. Esse daqui é um filé. Primeiro ele vai refogado mesmo, na cebola, toda picadinha. E olha que for maravilhosa! Aqui é um filé ao molho de vinho tinto. E muitas das comidas que a gente está vendo aqui são comidas com especiarias bem particulares. Olha só como é que ele sai aqui, gente! Então aqui, Trilheira, vocês estão acompanhando a preparação. Olha, isso daqui não é para todo mundo não, viu? Aqui é especialmente para a gente aqui do canal Envia Jaque. Afinal de contas, esse aqui é o prato mais solicitado pelos visitantes aqui, pelos turistas, por quem vem de Salvador aqui no restaurante Terroado Axé. Então se você quiser fazer esse pedido quando você vier para cá, aí lembre-se, é um filé ao molho de vinho com o baião de dois. Olha que está aqui do ladinho, já prontinho só para degustar. Hum, que delícia! Trilheiro, então agora chegou o momento da degustação. A gente viu a preparação do filé ao molho de vinho, né? Toda a preparação vocês viram. Aqui já tem aí empim frito, uma saladinha, para ficar bem saudável a comida. E o nosso baião de dois. Então agora é experimentar esse sabor que é diferenciado aqui do Terroado Axé. Lembrando para todos que, para vir aqui para o restaurante Terroado Axé, é necessário fazer a reserva. Já vou deixar aqui na descrição do vídeo todas as informações que vocês precisam para fazer a reserva de vocês aqui, saber o horário de funcionamento, todas as informações, os esclarecimentos que vocês precisarem. E vamos deixar de conversa, né? Se vocês já gostaram desse prato aqui, como eu falei para vocês, espero merecer o like e também a inscrição de vocês aqui no canal. Então vamos degustar. É isso que a gente vai fazer agora. Chegou a hora de fazermos aquele passeio tão esperado pela Lagoa Aruá. E adivinha como? De pedalinho. Aqui no Aruá Náutica, a gente já tem aqui todos os equipamentos necessários para poder fazer o passeio de pedalinho. Inclusive aqui tem pedalinho, tem também o stand-up paddle. Para fazer o stand-up paddle é necessário colocar o colete em salva-vidas. Para criança também é um equipamento obrigatório. Agora se for fazer o pedalinho, já é algo que é opcional. Então dá para a pessoa escolher se for um adulto, se vai colocar ou não. E o cisne também da mesma forma. Então tem como optar. Hoje nós vamos fazer esse passeio de cisne e eu vou confiar aqui no meu amigo Marcos, que é quem vai me ajudar, vai me acompanhar nisso daqui. Porque ele disse que a profundidade no meio da lagoa é de 3 a 7 metros de profundidade. Mas ele falou que é super seguro, que ele pilota muito bem esse pedalinho e que não vai virar. Vamos conferir as imagens de dentro da Lagoa Aruá. Essa imagem daqui é maravilhosa. Aqui atrás fica o sol, inclusive com o pôr do sol daqui a pouco. Maravilhosa. Olha só a imagem que a gente tem aqui do restaurante Terroir do Axé, gente. Estou aqui no cisne com meu amigo Marcos, como eu falei para vocês. É um passeio que eu digo para vocês, imperdível para quem vem aqui no restaurante Terroir do Axé. Fazer esse passeio aqui na Aruá Náutica, de pedalinha stand-up dentro da Lagoa Aruá. Olha só que visão, gente. E todos os ângulos, todos os lados. Imagens impressionantes, incríveis. Uma experiência de fato sem igual. E aqui, o Aruá Náutica, ele tem justamente esse perfil. É experiência, é aventura. Então, para quem quer fazer uma viagem, viver um momento de passeio com família, com amigos, quiser essa experiência diferenciada, eu digo para vocês, façam porque vale muito a pena. O que a gente estava falando é merecimento. Se você acredita que você merece o melhor, vem para cá, para a Lagoa Aruá. Vem para o restaurante Terroir do Axé. E vem fazer esse passeio aqui na Aruá Náutica, porque vai valer muito a pena. Você vai se sentir abençoado. Aproveita agora e coloca aí no comentário para mim. Escreve, você que ficou até agora aqui comigo, coloca aqui. Eu mereço. Coloca aí no comentário que eu quero ver quem merece uma experiência maravilhosa dessa. Coloca aqui que eu estou esperando. Quero ver todo mundo colocar e eu mereço. E para você que quer saber mais informações sobre o Aruá Náutica, vou deixar aqui na descrição do vídeo todas as informações que vocês precisam, como valores, como chegar até aqui também no restaurante Terroir do Axé. Confere tudo aqui na descrição do vídeo. E também, caso você ainda não seja inscrito, se inscreve no canal, curte esse vídeo. Vem fazer essa aventura aqui comigo, participar aqui dessa experiência maravilhosa. E fica ligado aí nos próximos vídeos. Vamos continuar aqui o nosso passeio. E aí E aí E se você se entusiasmou trilheiro com essas imagens e dicas, quando você for agendar sua visita, lembre-se de adicionar o código da nossa comunidade em Via Jaque, pois Ceará, dono do restaurante Terroir do Axé, é nosso coligado. Brilheiro, olha só que incrível isso aqui. água morna aqui na Lagoa Arruar. Para quem quiser, dá para tomar banho na Lagoa e vai se sentir maravilhado aqui. Pôr do sol, água morna, aula de estendado com pedra para quem ainda não sabe, uma lagoa imensa aqui para você poder andar de pedalinho, fazer um esporte náutico, comer uma comida saborosíssima aqui no restaurante Terroir do Axé. É um dia incrível para você passar aqui em pleno litoral norte da Bahia na Linha Veja. Esse daqui é o pedalinho simples, aqui os stand-up pedal, e aqui a gente tem o cisne, que é o que a gente está passeando aqui no Arua Náutica. Oh, o passeio acabou! Obrigada, Marcos! Obrigada, Marcos! Obrigada, Marcos! 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 Se inscreva. Se inscreva. Depois de sentir a vida que existe neste lugar, ainda tem espaço para a sobremesa, a moda do cliente. Imaginou? Picolé de chocolate belga. Eu que sou fã de chocolate meio amargo. Muito bom. Como vocês viram, eu não resisti. E tive que entrar ali na água. Claro que eu não trouxe roupa de banho. Já indico aí para vocês. Se vocês puderem, já tragam roupa de banho para poder aproveitar bastante a Lagoa Aruá. Mas ainda assim eu coloquei os meus pés. Porque quando eu coloquei as mãos, a água da Lagoa Aruá estava muito quentinha. E eu não queria perder essa oportunidade. Chegou a hora de ir embora, mas a vontade que deu, trilheiro, foi de ficar aqui por muito mais tempo. Um local extremamente aconchegante, com natureza por todos os lados. Vocês viram água morninha. Com muita oportunidade de prática de esporte ali, à beira da Lagoa Aruá, no Aruá Náutica. Vocês viram que a comida é muito bonita, cheirosíssima e saborosíssima, diga-se de passagem. Essa é uma oportunidade magnífica para quem está em Salvador ou no litoral norte da Bahia, fazer um passeio, inclusive aproveitando bem com sua família, com seus amigos, ou até mesmo sozinho, se quiser. Um ambiente extremamente natural, enriquecedor. Portanto, se você curtiu este passeio e se considera merecedor de vivenciar essa experiência também, já deixe aqui o seu like, porque assim eu vou entender que esse conteúdo tem valor para você. E certamente outras pessoas também, que são merecedoras desse conhecimento, vão descobrir esse cantinho único aqui no litoral norte da Bahia. E também, caso você ainda não seja inscrito, e é você mesmo que assiste sempre aqui os vídeos do canal, mas ainda não se inscreveu, já aperta aqui esse botão vermelho, faz a sua inscrição, faça parte da nossa comunidade em Viajaque, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os vídeos quando eles forem lançados. E se ainda não me segue no Instagram, arroba em Viajaque, para ficarmos ainda mais conectados no nosso dia a dia. Trilhe o caminho, aproveite cada passo da sua jornada, mergulhe fundo, faça o que você precisa fazer para chegar onde você precisa. E voe livre, conquiste a sua liberdade, o seu merecimento, aquilo que tem valor para você. E como prometido, vou deixar aqui o card e na descrição o link para outros vídeos, mostrando os 5 segredos da Lagoa Aruá, outras trilhas aqui pela região do litoral norte da Bahia, como por exemplo a Reserva Sapiranga, e também alguns vídeos falando sobre Salvador, que está bem pertinho aqui, e se você perdeu algum episódio, está aqui a playlist para você acompanhar tudo. Tchau, tchau!